Música Olá, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Meu nome é Ney Herman e está começando mais uma edição do programa Lente Aberta. O tema de hoje é o atual momento jurídico do país. Comigo no estúdio da ETV Campos Gerais está o ex-presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil Nacional, Roberto Busato, que fez um trabalho brilhante frente à ordem e foi fundamental no posicionamento da ordem em relação ao episódio do Mensalão e atualmente preside o Conselho de Colégios e Ordens de Advogados do Mercosul. Presidente, bem-vindo. Obrigado, Ney, pela oportunidade de estar junto contigo aqui na TV Educativa e participar desse teu programa. Agradeço a sua presença novamente. Eu sei como a sua agenda é ocupada. Nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O tema de hoje é o atual momento jurídico do país. Comigo no estúdio está o ex-presidente da OAB Nacional, Roberto Busato, atual presidente do Conselho de Colégios e Ordens de Advogados do Mercosul. Presidente, na época que o senhor esteve à frente da Ordem dos Advogados do Brasil, a nível nacional, foi a mesma época do escândalo do Mensalão. Roberto Jefferson, então, pressionado, colocou, como se diz popularmente, a boca no trombone e falou uma série de verdades que estavam ocultas. Lula disse, então, uma frase que ficou célebre, eu não sabia de nada. Parecendo o marido traído, então, permitiu que outros elementos do Partido dos Trabalhadores assumissem a culpa. Impressionantemente, ele conseguiu se reeleger, o que foi, no mínimo, no mínimo, uma demonstração de forte flexibilidade moral por parte do povo brasileiro na época. Mas o país se encontrava bem do ponto de vista econômico, havia uma série de outros fatores, além do fator moral na época. Hoje, a situação é muito diferente. Na época, o seu posicionamento foi sempre incisivo, que as investigações caminhassem até o fim. O deputado Sandro Alex, do PPS, deputado federal que representa a região dos Campos Gerais, fez elogios ao senhor recentemente, em Brasília, e cobrou da OAB um posicionamento como o senhor teve à época em relação a Luiz Inácio Lula da Silva, no que se refere a Dilma Rousseff, enfim, a tudo que acontece nesse momento na capital da República. E eu gostaria de começar por aí. A ordem, em primeiro lugar, se manifestou, vamos começar pelo Congresso Nacional, em relação a Eduardo Cunha e tudo que já foi, através da Operação Lava Jato, comprovado em relação a ele? Bom, Ney, partindo dessa linha do tempo que você traçou na tua colocação inicial, eu gostaria de dizer que eu realmente fiquei no olho do furacão do Mensalão. Eu havia assumido o dia 1º de fevereiro de 2004. E já no dia 11 a 14 de fevereiro, não me recordo bem se 11 ou 14 de fevereiro, houve aquele primeiro escândalo, aquela notícia, daquele funcionário dos Correios que estava tentando achacar Carlinhos Cachoeira, que depois ficou famoso por outros delitos. E a partir dali começou a se desencadear a operação do Mensalão. E eu dizia que parecia uma caixa de lenço de papel. Você puxava um, aparecia outro, você puxava, aparecia outro. E assim foi até que o Roberto Jefferson, já com a operação em andamento bastante evoluída, acabou abrindo, naquela época não se falava em delação premiada, mas abrindo o modus operandi que os partidos praticavam junto com o Palácio do Planalto. Eu não tive outra escolha a não ser ter a posição que a Ordem dos Advogados sempre teve. A Ordem sempre enfrentou olhando de cara com o problema, olhando pela população. Isso foi na época das diretas, foi na época do impeachment de Collor e tantas outras batalhas que a Ordem participou. E eu usei da mesma tática da Ordem no sentido de fazer a denúncia, não importa a quem ela atingia. Nós vemos hoje uma postura um pouco diferenciada da instituição. Ela, evidentemente, tem se posicionado, mas, por uma questão de estilo, talvez, do atual presidente, ela é um pouco mais comedida ou já não ataca de frente o problema. Quando se fala, por exemplo, do Eduardo Cunha, que você citou, se pede a aceleração do seu julgamento, mas não se faz qualquer tipo de conceito sobre a situação do Eduardo Cunha. Eu entendo que, se fosse na minha época, eu já diria que Eduardo Cunha não tem as mínimas condições de prosseguir como presidente da Câmara. Há uma suspeição evidente. E isso ele praticou na semana passada, quando ele sabia que tinha uma sessão do Conselho de Ética que ia tratar da admissibilidade da denúncia contra ele, ele marca uma sessão em horário totalmente fora do normal, antes do horário que normalmente é marcado o plenário da Câmara Federal, no sentido de prejudicar o andamento do trabalho da comissão. Porque, quando o pleno está na ordem do dia, não se pode funcionar nenhuma comissão, está no regimento da Casa. E ele antecipou a abertura dos trabalhos do Congresso para evitar que o Conselho se colocasse em condições de admitir a denúncia contra ele e iniciar o processo ético contra o presidente da Casa. Isso mostra que ele não tem a mínima capacidade moral de continuar presidindo a Casa. Ele está sob suspeição. Afinal de contas, ele está, por ser presidente da Casa, prejudicando o andamento de uma comissão das mais importantes, da qual nós temos como vice-presidente o deputado Sandro Alex aqui de Ponta Grossa. Então, eu entendo que nós temos que, a ordem tem que se manifestar mais agudamente sobre isto, mais agudamente sobre a situação da presidenta da República, que não governa mais há muito tempo. Ela só se preocupa em manter o seu cargo. E o país está aí, perdeu 2015, um ano perdido da nação, onde andamos para trás. Estamos praticamente, sendo réu, confesso, de que o 2016 também será perdido. E já se fala que 2017, no andar da carruagem, também está perdido. Então, nós estamos numa crise moral muito grande, muito séria, que envolve o comando do Poder Executivo, que envolve o comando do Poder Legislativo Nacional, tanto Câmara quanto Senado da República. E nós temos algumas posições no Judiciário que também não são muito republicanas. O que me assusta no episódio de Brasília é justamente essa paralisia. Essa falta de atitude, vamos dizer assim, por conta de todos os entes envolvidos. E eu acho que, principalmente, por conta do Parlamento. O Parlamento, jogando por interesses próprios, regido por Eduardo Cunha, literalmente ficou numa guerra particular com o Palácio do Planalto. E, ao que tudo indica, seguindo todos os relatos que são dados sobre a personalidade dela, Dilma Rousseff também não facilitou absolutamente nada. Luiz Mercadante, que era chefe da Casa Civil, ministro da Casa Civil, também não tinha a menor postura. Lula agora tenta salvar, mas muito tardiamente, porque a habilidade política dele não se contesta, a honestidade são outros 500, o próprio governo Dilma Rousseff. E o senhor mesmo já falou, em relação a Dilma Rousseff, que a ordem deveria se manifestar. Juridicamente, já existem motivos por impeachment? Bom, antes de chegar até o impeachment, eu gostaria de entrar nesta seara. Infelizmente, nós estamos vivendo um clima de um imenso acordo. É o famoso acordão, que foi patrocinado pelo ex-presidente Lula, que evidentemente montou esse palco desavergonhado, que é muito próprio da sua personalidade, da sua habilidade politiqueira, que ele sempre fez uma política mais baixa, e sempre teve muito sucesso com esta política. Evidentemente que houve um acordo, um acordo no sentido do Eduardo Cunha, que tem a possibilidade de iniciar o processo do impeachment, de ele não fazer isto, e em troca receber uma certa proteção do PT. De outro lado, há uma clara morosidade no processamento do presidente do Senado. Contra ele não se fala muito, e ele também não se expõe muito. Está na cara que houve um acordo para que a coisa ficasse em banho-maria. A presidente Dilma entregou o controle do governo aos partidos políticos, e há as faixas mais comprometedoras no campo moral dos partidos políticos. Praticamente não governa, está como uma rainha da Inglaterra, olhando a situação e lutando para que não aconteça o impeachment. De um lado, Lula cresce neste quadro, toda semana vai à Brasília, toda semana se manifesta, toda semana procura influenciar o processo político do Palácio do Planalto e das altas autoridades da República. Tanto é que o próprio Fernando Henrique Cardoso está o chamando de presidente adjunto, porque é ele que está mandando no governo, já que a Dilma não tem essa capacidade mais de governar. E se ele derrubar o ministro da Fazenda, a coisa vai ficar pior ainda? Vai ficar pior, porque daí ela perde, perante o campo internacional e perante as agências reguladoras de crédito, toda a confiança que ainda se consegue manter dentro do mercado financeiro internacional. Isso nos assusta. Agora, me parece que este acordo, ele vai começar a desandar a um momento que ficar absolutamente impraticável. a manutenção desse esquema delituoso para preservar o mandato do presidente da Câmara. O que já foi apurado, o que já foi divulgado, o que já está sendo processado, é tão grave que o PT não vai conseguir, de forma nenhuma, esconder isso da nação. E mesmo porque o voto é aberto, o Conselho de Ética não terá condições de enganar a sociedade brasileira. Vai chegar um ponto, e nós já vivemos isso. Tem deputados que hoje não aparecem no Conselho de Ética no sentido de eu não apareço até dar coro. Se der coro, eu vou. E se eu for, eu voto daí contra o Eduardo Cunha. Então, o acordão, para mim, vai começar a ter problemas na hora que, efetivamente, se admitir a denúncia contra o presidente da Câmara e ele sofrer esse processo de perda de mandato. Ele perdendo essa condição, talvez, ele, como último gesto e tentando melar todo este quadro, ele dê admissibilidade também ao impeachment da presidente da República. para ver o que sobra dali para frente. O senhor descreveu o esquema envolvendo Renan Calheiros, Eduardo Cunha e Dilma Rousseff como um esquema delituoso. Isso pode ser, literalmente, caracterizado dessa forma? Sim, eu acho que sim. Evidentemente, todos os três, eles cometeram delitos. isso é uma presunção baseado nos fatos concretos que estão sendo levados a conhecimento. A presidenta da República, veja aí, o comprometimento com relação à compra de Passadena. Não foi uma má interpretação de uma orientação errada por parte dela. Houve uma participação pessoal na compra. Levaram o assunto à diretoria e compraram uma refinaria dando prejuízo de 800 milhões de dólares, aproximadamente 3 bilhões e tantos de reais, em 24 horas. Um negócio desse não é coisa pequena. E não é coisa para sumir dentro do processo normal de administração de uma empresa como a Petrobras. Ou a estupidez, é desonestidade. Exatamente. A defesa e as versões que Eduardo Cunha dá para os valores que foram encontrados em contas na Suíça, eu ia perguntar isso. também conversa para a Boi Dormir, que recebeu em função de que vendeu carne moída na África. Enfim, são coisas que são ridículas até de você perceber. Que ele não é dono das contas, que ele é usufrutuário das contas. Que coisa é essa? Existe essa figura, inclusive? Existe o usufruto. Existe a condição de usufrutuário de uma coisa, de um bem imóvel. Agora, usufrutuário de dinheiro, de coisa móvel, de coisa tangível, é uma brincadeira. Juridicamente, isso não existe. Não existe. Não existe. Ou ele não é proprietário da conta, ou é dono do dinheiro, ou não é dono do dinheiro. Que outra figura pode ter? O Renan Calheiros é um passado medonho. Talvez os bois que foram sacrificados para virarem aquela carne moída tenham sido do plantel do Renan Calheiros que criou naquele primeiro escândalo que ele sofreu com relação à empreiteira que andava pagando alimentos para uma moça que tinha tido um filho com ele. E daí se criou um plantel de gado. Então, a fortuna dele vinha de uma criação de gado que nunca ninguém viu e ninguém escutou este gado mugir. Talvez a carne moída do Cunha seja do gado do Renan. Enfim, é uma vergonha nacional. É um escárnio à nação brasileira o que está acontecendo. E isso aí não pode permanecer assim. Se veja que esse processo de falência moral aconteceu na política da Argentina há 20 anos atrás e deu no que deu. Se criou um governo bolivariano acabou a todas as lideranças políticas argentinas acabaram se desmilinguindo e a Argentina agora que começa a tentar encontrar um caminho depois de muita dificuldade e com uma economia absolutamente arrasada. Eu espero que esse efeito Orloff não venha ao Brasil que tem uma economia forte que teve sempre um poder político criticado mas com uma boa parcela de moralidade dentro das suas instituições. Agora o que está acontecendo nós nunca vivemos e é muito difícil de entender e de aceitar. Presidente o senhor falou desse sistema bolivariano aliás expressão essa criada por Hugo Chaves se eu não me engano e seu herdeiro político muito pouco talentoso que é Nicolás Maduro. Há relatos inclusive de que ele dormia sobre o túmulo de Nicolás Maduro que aliás perdão de Hugo Chaves Nicolás Maduro fazia isso que Nicolás Maduro em reuniões com representantes de outros países e com ministros conversa constantemente com o papagaio dele para verificar o que o papagaio acha e embora isso pareça piada e talvez até seja piada do próprio Maduro existe a forte probabilidade de que ele tenha perdido o bom senso seja que esteja literalmente surtado já há algum tempo Chaves não sofria de surto nenhum ele era realmente um ditador travestido de democrata com a morte de Chaves e literalmente com o resultado recente na eleição da Argentina onde esses populistas perderam o processo eleitoral o senhor acredita que é possível que esses regimes bolivarianos que não se sustentam financeiramente e muitas vezes levam as nações as suas respectivas nações a bancarrota eles podem ou melhor dizendo esse sistema pode e por consequência seus representantes está chegando ao fim de um ciclo bom Ney eu volto de novo lá em 2004 quando eu era o presidente nacional eu fui convidado com café da manhã pelo embaixador do Canadá e estava naquela época da denúncia da vaca louca aquela história da vaca louca proibia a venda do gado brasileiro porque tinha problemas e tal e o Canadá era um país que colocou uma barreira ele queria conversar a respeito disso e na conversa acabou derivando esta situação política que estava se passando em cadeia aqui na América do Sul que eram as políticas populistas que estavam sendo implantadas e os regimes ditos bolivarianos que era a expressão realmente do Chaves e o embaixador do Canadá me disse naquela ocasião que era um processo que segundo o governo canadense havia detectado que ia durar por 30 anos nós não chegamos a 20 deste processo e ele começa a se esgotar começou lá no Paraguai com impeachment paraguaio que é diferente impeachment do Paraguai fizeram em 24 horas tiraram o lugo do poder e foi feita aquela horrível decisão do Mercosul de suspensão do Paraguai e suspenso o Paraguai que era o único país que era contra a entrada da Venezuela admitiram pela janela a Venezuela dentro do Mercosul e depois retiraram a suspensão do Paraguai eu acho que esse regime eles foram tão fundo ao pote eles foram tão ousados em assaltar os cofres da nação e destruir economicamente o país que eles aceleraram esse processo de autofagismo Venezuela hoje está em um caos total um país que tem uma das maiores produções de petróleo do mundo uma das maiores riquezas do mundo não tinha como chegar nessa situação nunca nunca onde a água mineral era muito mais caro do que a gasolina já refinada processada pronta para ser usada hoje a cidade inteira é uma grande favela o desabastecimento é total o Paraguai já abandonou o bispo tarado já deixou de lado já botou o empresário na sua condução a Venezuela está caindo pelas tabelas vamos ter eleições agora daqui a uns dias e o Maduro já disse que vai desconhecer o resultado da eleição porque ele sabe que vai perder e sabe que o regime é insustentável daqui para frente e é o próximo a cair Tabaré Vasques no Uruguai um candidato ex-presidente com uma bela belo currículo apoiado por Pepe Murica que é um ídolo no Uruguai que é um presidente que revolucionou o formato de um presidente da América do Sul um homem que vinha da sua casa do seu sítio morava nos arrebaldes de Montevidéu vinha com o seu carro dirigindo o seu carro usando uma sandália e assim foi presidente doando o seu salário para os pobres e voltando de volta para a sua casa abandonando os palácios que ele tinha à disposição ganhou com muita dificuldade porque representa essa esquerda atrasada Argentina agora muda e manda para as calendas o quichernismo que acabou estabelecendo esse regime bolivariano na Argentina então as coisas estão mudando rapidamente no sentido de uma falência desse sistema olha o Brasil eleição da Dilma o que aconteceu no ano passado para agora houve um desmonte do país que estava sendo mantido por força de uma grande mentira de um grande estelionato eleitoral se acusava que a oposição iria fazer aquilo que eles estão fazendo hoje e se mentia com relação às bases da economia e também do estado social da população brasileira então tudo isso nos leva a crer que realmente esse este modelo se esgotou o Lula não muda mais o seu discurso há muito tempo e é um discurso que já não convence a ninguém nem mesmo aqueles que ele tirou da zona da pobreza até esses esses dias na Bahia no ambiente dele ele foi estripitosamente vaiado quer dizer o discurso dele já não convence todo mundo sabe que é mantido na base da mentira e o povo quer dar um basta a essa situação e não só o povo brasileiro mas todo ele que está envolvido nesse processo veja o Mercosul que está empacado não vai pra frente porque querem promover um pacto comercial um pacto de livre trânsito entre os países pela ideologia não é assim que se faz veja o foro de São Paulo que foi criado na década de 70 exatamente pra fazer um grande laboratório desse estado de coisas que está acontecendo e que aniquilou com os países sob influência de Cuba ainda do velho regime cubano que acabou dando todo o embasamento ideológico pro foro de São Paulo que acabou se espraiando pelos países da América do Sul o sistema é falido e o sistema tem que acabar doutor Roberto Busato obrigado pela participação nesse bloco nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta por favor fique conosco Olá estamos de volta com o programa Lente Aberta este é o terceiro bloco do programa estamos falando sobre o atual momento jurídico do Brasil comigo no estúdio o ex-presidente da OAB Nacional Roberto Busato atual conselheiro da ordem e também presidente do Conselho de Colégios e Ordens de Advogados do Mercosul presidente eu gostaria nós falamos no bloco anterior sobre toda a questão moral envolvida e como isso reflete também nos aspectos jurídicos terminamos o bloco falando desse sistema bolivariano que foi ressuscitado e talvez até mal interpretado do ponto de vista histórico por Hugo Chaves que com certeza o distorceu para adaptá-lo às suas necessidades específicas e que também foi alimentado por todo um discurso de esquerda que vem na América Latina alimentado por Fidel Castro que era por si só já obsoleto há muitos e muitos anos tanto que o próprio irmão dele que hoje é presidente Raul Castro faz um acordo com os Estados Unidos onde abre mão de uma série de coisas tentando fazer com que Cuba seja aceita novamente no mercado norte-americano os produtos cubanos enfim que a ilha de Cuba saia do isolamento econômico e eu não tenho nada contra pensamentos de esquerda acho pelo contrário que se não fosse o pensamento de esquerda muitas características do capitalismo original capitalismo de Andrew Carnegie John Rockefeller e JP Morgan que era um capitalismo selvagem desumano talvez ainda estivessem vigentes nos dias de hoje se não fossem os pensamentos e os ativistas de esquerda mas o fato é que independente de esquerda ou direita nós temos um momento que congela o país como comentamos no bloco anterior o seu posicionamento foi vital do meu ponto de vista naquela ocasião para que a sociedade brasileira se sentisse representada em alguém que não concordava com tudo aquilo com aquele estado de coisas e bem ou mal isso teve um reflexo positivo na nação aliás por efeito positivo o efeito positivo foi que muitas dessas pessoas tendo principalmente na ordem uma voz que se manifestava literalmente recolheram suas garras nesse momento não tem com todo respeito ao presidente atual da OAB não é chegada a hora das instituições se mobilizarem para que seja tomada uma medida não só em relação ao trio que nós mencionamos Dilma Rousseff que realmente praticou estelionato eleitoral porque ela mentiu Renan Calheiros que é um político de origem corrupta de passado corrupto e Eduardo Cunha que é muito pior do que Renan Calheiros já tem um histórico de pelo menos 25 anos de corrupção indo lá para 1990 e os episódios dele envolvendo a Telerge já não existente mais mas começando pelos próprios congressistas pelos deputados que tem problemas o Cunha inclusive ameaçou falou olha tem muitos aqui que também mereciam estar sendo processados pelo conselho de ética concordo plenamente com ele que se criem vários conselhos de ética para apurar denúncias contra todos talvez até a ordem possa se oferecer para ajudar no mutirão você está tocando um ponto muito certo quando as instituições fraquejam é necessário que as forças vivas da comunidade se fortaleçam eu me recordo que em 2004 2005 2006 quando eu estava no olho desse furacão nós a ordem era visitada cotidianamente pelas grandes autoridades do país eu tinha quase todo dia a presença da CNBB dentro da ordem ou a CNBB me chamava para reuniões com os cardeais de bispos brasileiros onde pediam que eu desse a minha visão da situação como estava nós tínhamos a BI nós tínhamos a a Associação Brasileira do Jornalismo de Investigação que eu não me recordo o nome da sigla que vinham constantemente dentro da ordem para discutir esse assunto e nós vocalizávamos em conjunto essa situação e reclamávamos em nome do povo brasileiro exatamente como você está se posicionando porque os instrumentos da república estavam emperrados e quando eu levei levei o assunto acatei um pedido de plenário para estabelecer uma discussão e uma possibilidade da ordem pelo seu presidente de subscrever um pedido de impeachment de Luiz Inácio Lula da Silva a coisa ficou ainda mais agitada e eu fiz uma reunião me recordo com todos os ex-presidentes da ordem e expliquei a situação como estava e disse a eles que eu aceitaria qualquer tipo de posicionamento dentro do processo democrático que a ordem sempre executa dentro do conselho federal a maioria definiria a posição do presidente mas que eu desde logo dizia a eles ex-presidentes e colocaria perante o plenário que não aceitaria assinar um atestado de boa conduta ao presidente da república porque ele realmente não tinha ele não poderia sair santificado desse processo ele tinha que pagar o seu preço também e nós sabíamos que faltava o grande capitão do time que não era o Zé Dirceu o Zé Dirceu era um jogador exponencial e fundamental dentro do esquema mas não era o grande chefe faltava o grande chefe como hoje está aí a imprensa nacional dizendo a mesma coisa é incrível você volta 10 anos atrás a situação é absolutamente a mesma nesta aqui do Petrolão avançamos mais porque o próprio Sérgio Moro com aquele grupo aquela força de trabalho do Ministério Público Federal eles horizontalizaram as denúncias e prenderam meio mundo mas ainda falta uma verticalização quem é o chefe? foi o Zé Dirceu? o Zé Dirceu é um dos participantes parece que é um dos participantes e quem chefiou esse esquema? quem é que comprou o Passadena? por que que foi comprado? por que compraram poços de exploração de petróleo em Angola de um governo corrupto que vive de corrupção até hoje? e violento e que hoje já se tem como verdadeiro que a metade daquele valor que a Petrobras pagou para explorar os postos de petróleo o presidente de Angola ia devolver como propina porque fazia parte do acordo quem é o chefe? era o Cerveró? não era o Zé Dirceu? também não acredito que fosse não teria todo esse poder está faltando o chefe então Ney naquela época eu também dizia para os ex-presidentes e disse para o meu conselho e no meu conselho não passou o impeachment e eu aceitei pelo motivo que não passou porque o momento político era ruim nós estávamos ao contrário de hoje não no início de um processo de governança a Dilma está nos primeiros meses do seu governo no primeiro ano do seu governo naquela época nós já estávamos perto do período eleitoral então o período era ingrato para se propor dentro do congresso um impeachment do presidente e nós não tínhamos uma solução tranquila em relação ao vice-presidente para assumir eventualmente a presidência que o vice-presidente era um empresário que não tinha qualquer carisma e qualquer tipo de condição de fazer um grande governo de união nacional como fez o vice-presidente de Collor Itamar Franco que fez realmente um governo de conciliação nacional mas eu disse também ao meu plenário que eu aceitava mas que eu propunha a apresentação de uma queixa-crime contra Luiz Inácio Lula da Silva e disse este é o dono do esquema e ele não pode sair absolvido e o plenário concordou e nós fizemos uma queixa-crime contra o Lula que eu assinei uma queixa-crime acusando o Lula e pedindo ao Ministério Público que investigasse no bojo daquele inquérito que ficou famoso que levou depois na sequência José Dirceu e toda a sua camarilha para a cadeia o Ministério Público alegou que já estava investigando e que não era o caso de fazer qualquer emenda naquele procedimento e arquivou o assunto então evidentemente eu respondo a tua pergunta de forma afirmativa como quando as instituições fraquejam como estão fraquejando hoje em função deste grande acordão que vai tentar salvar todo mundo é que as instituições republicanas OAB ABI CNBB e as próprias federações de comércio e da indústria enfim todas essas instituições que representam parcelas da sociedade elas devem se agigantar e devem assumir a condição de protagonista positivo perante o povo brasileiro Eu vou ser bem pontual embora o senhor tenha sido claro no bloco anterior talvez algumas pessoas estejam ligando só agora existem razões jurídicas para o impeachment de Dilma Rousseff Eu acredito que sim o fato o fato do Tribunal de Contas da União ter rejeitado suas contas é um fato concreto foi rejeitado pelo Tribunal de Contas da União ela não é uma posição definitiva porque depende do Congresso referendar ou não essa posição mas foi a primeira vez que um Tribunal de Contas faz isso com as contas de um Presidente da República E não é um buraco qualquer Não é não é pouca coisa é realmente uma parcela muito grande que inviabilizou todo o trabalho da economia brasileira deste ano e vai inviabilizar do ano que vem também porque o Congresso está paralisado com relação às medidas que tem que ser tomadas este é um o fato do TSE ter voltado atrás em relação a um arquivamento prematuro que se dava das contas da campanha da Presidente da República e resolveu processar é um fator também absolutamente significativo uma terceira que hoje está sendo falado muito é o exame que o TCU está fazendo em relação à aquisição da refinaria de Passadena nos Estados Unidos que deu um prejuízo imenso à nação e naquela época ela era responsável a atual presidente era a presidente do Conselho de Administração da Petrobras que era o órgão que autorizava a compra de qualquer coisa dentro da Petrobras e que foi que em 24 horas aprovou e determinou a compra que era incentivada muito pelo presidente da empresa o Gabriel porque ali ele estaria segundo as denúncias pagando uma dívida que ele possuía para a campanha do presidente Lula Pelo que eu posso entender esse episódio de Passadena é extremamente comprometedor isso por si só já seria motivo suficiente para o impeachment ou pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff nos Estados Unidos inclusive eles chamam de falso jornalismo comediantes tiram literalmente sarro dessa história não entendendo como na própria Petrobras ela era chamada de ruivinha a refinaria Passadena porque ruivinha pelo excesso de material corrosivo ela era vermelha de tanto de tanta corrosão que existia na sua estrutura e esses especialistas norte-americanos não entendem como que a população brasileira acredita no fato porque ela também argumenta que ela não sabia que era um negócio tão ruim Dilma Rousseff fala isso e como não sabia se ela estava na presidência do conselho o diretor jurídico da Petrobras da época se negou a assinar o parecer que recomendava a compra e foi perseguido e teve que se afastar da Petrobras e ele veio a denunciar isso agora e disse que o seu sucessor acabou sendo coagido para assinar o parecer jurídico que era um bom negócio para a empresa e que todo mundo sabia que era fraudado com base nesses fatos doutor que já foram revelados que já estão presentes haveria aí então material para que a ordem dos advogados do Brasil entrasse no congresso nacional solicitando impeachment sim ah veja bem que o conselho federal o presidente instalou uma comissão verificadora dessas condições jurídicas para o impeachment e nós temos uma reunião a semana que vem em Brasília para discutir esse assunto dia 3 de dezembro vamos ver o parecer da comissão se a comissão entender de que há fundamento jurídico realmente incontestável a ordem o conselho federal vai ter quer queira ou quer não um ou outro do conselho vai ter que mover esse procedimento esse procedimento terá que ser instaurado e vai ser discutido talvez na sessão de fevereiro do conselho federal eu acredito que independentemente da posição da ordem a situação da presidente da república para março abril do ano que vem é muito difícil é muito difícil como é a situação eminente do presidente Eduardo Cunha que talvez não passe o natal como presidente da câmara e talvez aí seja o desate do nó para se conhecer de todos esses problemas aí que estão sendo seguros pelo acordão que efetivamente foi montado e capitaneado por Luiz Inácio Lula da Silva Em entrevista recente à Rádio CBN o senhor disse que Michel Temer teria pela bagagem cultural dele pela experiência política condições de governar o país nesse momento Eu entendo que o Michel Temer ele estaria nas mesmas posições do Itamar Franco hoje o Itamar era um político nato era um político de eleição difícil porque ele tinha um temperamento complicado mas ele era uma pessoa séria e que tinha confiabilidade o grande problema hoje do Brasil é a confiabilidade que a presidente Dilma perdeu não há mais confiabilidade na presidenta da república e eu vejo que Michel que é um deputado que teve sempre uma eleição ele deve estar no seu décimo mandato mais ou menos em torno do décimo mandato oitavo o décimo por aí mas todos os mandatos dele ele conseguiu com muita dificuldade no voto não é um político de grandes de grandes eleições mas é um político que no cargo de deputado sempre soube trafegar com muita desenvoltura e com muita eficiência dentro do congresso sem se falar da sua alta competência em direito constitucional é um professor emérito de direito constitucional e no meu modo de ver teria condições nesse momento de fazer um governo de coalizão um governo de união um governo que realmente olhasse para os problemas do Brasil que hoje não é olhado e tentasse a partir daí resolver essas situações aproveitando sua experiência jurídica digamos que a chapa seja caçada nesse caso ele também perderia uma data existe a possibilidade de termos novas eleições antes do tempo no Brasil se for caçada a chapa assume o presidente do congresso nacional e ele terá 90 dias para providenciar novas eleições ou seja assume o presidente do congresso nacional que é o presidente da câmara que seria Eduardo Cunha exatamente e daí ele tem quantos dias para convocar novas eleições 90 dias e daí teríamos novas eleições para presidente da república eu acho esse quadro um pouco mais longe de ser de acontecer eu acho que a economia do Brasil ela não vai suportar um regime de muita agonia do problema político nós temos uma economia de vanguarda uma economia de ponta nós somos um dos países mais desenvolvidos no aspecto econômico do mundo e por isso nós não podemos ter uma uma via cruz muito prolongada ou seja tem que ser rápido tem que ser rápido esse problema eu acho que mesmo o impeachment ele tem que ser resolvido de forma rápida nós não aguentaríamos a economia brasileira não aguentaria uma nova campanha eleitoral uma nova eleição para se completar esse mandato num intervalo tão curto de tempo eu acabei mencionando o Renan Calheiros porque me passou pela cabeça o seguinte digamos que Eduardo Cunha não estivesse na presidência da Câmara ou até mesmo estivesse para sair ou tivesse saído o Renan Calheiros assumiria mas se ele não se o Eduardo Cunha sair alguém vai ter que assumir a presidência da Câmara então o presidente do Senado não assume em condição alguma alguém tem que assumir a presidência da Câmara apenas para convocar eleições então a saída que o senhor vê seria realmente o impeachment de Dilma Rousseff e logicamente a retirada desses outros dois elementos do poder a não ser que ela até março ela consiga que eu não vejo qualquer possibilidade ela consiga readquirir primeiro as condições de governar e a mais importante a confiabilidade perante o povo brasileiro se ela não fizer isso rapidamente até março abril eu não vejo possibilidade de nós continuarmos persistindo nessa agonia que o Brasil está passando eu volto ao começo da nossa entrevista nós tivemos o 2015 perdido já se diz que 2016 é perdido e se começa a falar que 2017 também é um ano perdido o Brasil com essa taxa demográfica alta que tem crescimento que tem a necessidade de assistência social que tem uma indústria emergente não pode resistir a ficar três anos paralisado por uma questão política que está dilapidando a economia do país então juridicamente falando a solução mais rápida seria essa ou o impeachment o afastamento das pessoas envolvidas que nós já mencionamos particularmente Eduardo Cunha na sequência Renan Calheiros e posteriormente Michel Temer com toda a sua experiência tentando conduzir aí sim um acordo de verdade não um acordão um acordo de verdade tentando a união nacional exatamente a união de todos pelo país e recuperar a economia sim eu acho que resolvendo o problema econômico ou o problema político o problema econômico naturalmente se resolve pela pujança da economia brasileira esse quadro que o senhor descreve me deixa somente com uma dúvida quanto tempo o senhor acha que realmente todo esse processo vai levar o senhor falou em março do ano que vem o senhor acha que passa de março eu acho que março é um depende agora o que vai acontecer com o Eduardo Cunha eu acho que resolvendo agora com o Eduardo Cunha é factível de ser resolvido o problema nacional até março e abril e é um tempo curto dentro de um mandato para que a presidente também tenha a possibilidade de se recuperar na condição de credibilidade perante o povo brasileiro eu acho que esse período é um período rápido e que poderíamos suportar até março abril mais do que isso nós já vamos comprometer não o 2016 nós vamos comprometer o 2017 em relação a Michel Temer recentemente para encerrarmos o programa presidente ele e um grupo do PMDB fez um pronunciamento dizendo o que faria um caso assumissem o poder o senhor acha que eles agiram de maneira correta ou não? evidentemente que eles deram um recado para a nação que se acontecer aquilo que eu estou dizendo a possibilidade de um impeachment da presidente da república eles estão preparados não estão desarvorados para tentar construir uma união nacional e que se leve a economia e o país a um bom termo eu acho que foi uma boa sinalização uma sinalização responsável é um plano execuível eu acredito que agiram certo mesmo o PMDB tendo figuras tão problemáticas como Calheiros e Cunha sim acontece que o PMDB é uma grande federação você não pode dizer que o PMDB é um partido unido é um partido que que é uma grande federação tem o o PMDB do 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 Calheiros tem o PMDB do Requião tem o PMDB do Cunha tem um monte de PMDB e aí que eu acho a grande qualidade do Michel Temer que ele consegue apenas sendo deputado federal com uma um cabedal de votos pequeno ele consegue trafegar entre todos esses grandes nomes do seu partido e consegue fazer com que os cristais não trinquem não quebrem e se leve a um a um um desiderato a uma finalidade onde que o partido sempre é o grande partido nacional bom eu agradeço muito a sua presença aqui e é bom saber de alguém com a sua experiência que o país pelo menos do ponto de vista jurídico tem soluções plausíveis para que o nosso problema político seja resolvido as condições institucionais do país não estão comprometidas o judiciário está aí funcionando está aí o Sérgio Moro criticado por uns elogiado por outros está funcionando o Tribunal Regional Federal está funcionando o Supremo está de olho nós temos graças a Deus ministros na 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 postura de um Marco Aurélio né que que coloca as coisas no seu devido lugar temos ministros como Gilmar Mendes que é muito criticado muito polêmico muito difícil para nós da ordem nos entendermos com ele mas às vezes é um magistrado muito corajoso e eu aprendi muito com no México fui fazer uma conferência uma vez e um velho advogado um velho jurista lá ex-juiz que dizia ao juiz ao juiz não basta ao juiz só basta é é ter coragem se souber direito ajuda mas só basta tendo coragem eu agradeço muito a sua presença no programa Lente Aberta de hoje a TV educativa é uma TV que tem a função literalmente de ajudar a sociedade a se compreender essa é a função de uma TV de vínculo estatal e eu deixo aqui as portas abertas para o senhor e para a ordem dos advogados do Brasil Obrigado eu também de minha parte fico à disposição para qualquer coisa e principalmente tratar de algum assunto sério junto aos meus concidadãos de Ponta Graça Novamente presidente muito obrigado pela sua presença hoje aqui o programa Lente Aberta termina neste momento nós voltamos na semana que vem muito obrigado pela sua audiência Música Música Música